Olá, mestrebas na área, são quase 18 horas, estou aqui no anel rodoviário aqui, tanto em termos sentido Vitória ou sentido VHC, estou aqui próximo à entrada da rodovia MGC, que é a entrada aqui para o bairro Goiânia, por aí vai, eu tenho percebido aqui que a passarela está bem longe daqui, está vendo lá, onde está a passarela? Lá, quase chegando lá no bairro São Gabriel, e o pessoal se arrisca para atravessar aí com a segurança, por quê? A passarela está longe, eles têm que esperar a pressa segura para eles atravessarem, então aproveita aí, pedi nossos governantes, seja estadual, municipal ou federal, que construam uma passarela para o pessoal atravessar aqui, porque tem muita gente que mora aqui no bairro Goiânia, gente que trabalha aqui o Pão de Onjo, como é que está lotado aí, o pessoal esperando o busão, para que o pessoal atravessa com mais segurança, tá? Vamos fazer a nossa parte aí, gente, aí ó, o pessoal arriscando para atravessar, aproveitou a pressa para atravessar com segurança, tem uns que são mais ágeis e outros, tem um idoso, pessoa com mobilidade reduzida, como é que atravessa aqui? Então, vamos construir uma passarela, e o pessoal, população, o pessoal do barco Goiânia, o pessoal que mora aqui em MG5, nós do rodoviário, nos bairros próximos aqui, vamos reivindicar uma passarela para aqui, porque aqui tem muito pedestre, não dá para ficar ali muito tempo, esperando para uma pressa, você atravessar com segurança, ok? Juntos somos mais, para reduzir os acidentes do trânsito, BH e região metropolitana. Mãe amarelo, crescer por risco, proteja a vida!